Transcrição e Legendas Pedro Negri Luzia vai estar bastante preocupada com sua filha e novamente vai aparecer como Ariella para Manuela para dar conselhos a ela. Manuela vai se encontrar com a amiga Ariella e a cantora vai lhe aconselhar a marcar um encontro com sua mãe biológica e Manu ainda nem desconfia que Ariella é a sua verdadeira mãe. Depois de receber os conselhos de Ariella e também de passar por momentos difíceis com as provocações de Rochelle, Manuela vai decidir ir atrás da mãe biológica. A filha de Luzia vai contar para Cacau que deseja falar com ela e receberá todas as informações para ir ao encontro de Luzia. Mas as coisas não serão tão simples assim porque mais uma pessoa também vai receber informações para encontrar Luzia. Luzia vai descobrir onde a mãe de Manuela está e contará para Carola que vai tramar um plano contra ela. Quando Luzia chegar ao hotel para o encontro com sua filha, rapidamente Groa vai ter um mau pressentimento. Ele vai sentir coisas ruins e não será à toa, até porque Maura e Yonan vão receber uma denúncia sobre Luzia, que só pode ser de Carola ou então de alguém que vai estar ajudando a vilã. Maura vai se sentir confortável com Yonan e vai fazer uma grande confidência a ele. Neste capítulo, mais uma vez Yonan vai defender a mulher do assédio de Viana e ela vai assumir para o rapaz que é lésbica. Ainda nesta terça-feira, Dodô vai ficar em uma situação bastante complicada, já que vai implicar pelo interesse de Clóvis por Goretti e Remy vai ficar bastante desconfiado dessa implicância. Clóvis então vai acabar beijando Goretti e Remy vai questionar Dodô sobre sua implicância com a moça e o homem não vai saber explicar o que está acontecendo. No capítulo anterior, Carola se aproximou de Beto e chegou a falar para o rapaz que a namorada de Valentim é uma prostituta. Mas neste capítulo, Valentim vai defender Rosa para o pai, dizendo que ela é uma boa moça e que a ama muito. Carola não vai desistir de Beto e neste capítulo vai aproveitar a oportunidade e vai jogar todo o seu charme para cima dele, tentando ele seduzir. Você acha que vão conseguir prender Luzia novamente? Deixe a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Até a próxima!